Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração em favor desta pessoa que já foi a tantos lugares, inclusive igrejas, buscando a solução, a direção, buscando a força para lutar e vencer estes problemas que causam a depressão, o vício, a doença, a miséria, a separação familiar, esta pessoa que não conhece o lado bom da vida, só sabe o que é infelicidade, humilhação, miséria, dor, dá um sinal para ele agora, usa esta água que eu apresento a ti em oração, como ponto de contato, arranque-se encosto, esse espírito enganador que fez esta pessoa se acostumar com a dor, com o sofrimento e ainda achar que é da tua vontade, que é provação, cruz, destino, karma, mentira. Tudo isso é mentira, porque está escrito na Bíblia Sagrada, que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Então, meu Deus, não é justo que esta pessoa continue carregando essa dor na alma, no corpo, na família, na vida econômica, seja qual for o problema, dá um sinal para ele agora, em casa, no hospital, no trabalho, aonde quer que esta pessoa esteja, usa esta água, meu Pai, eu peço a ti, inclusive pelos que estão em um presídio, pagando pelos erros que cometeram ou sofrendo uma injustiça. Deus, faça, meu Deus, a diferença na vida desta pessoa, a partir de agora, por meio desta água consagrada, e você que crê, diga, eu creio. Então, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração, receba a resposta à sua oração. Toda dor, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão, toda angústia, toda tristeza, todo mal, diga, ceia! Respire profundo. Receba o livramento, meu amigo. Entregue a sua vida àquele que marcou um encontro com você, diante de tudo que você assistiu, viu, ouviu, chegou a hora de você dizer, esme aqui, me entrego a ti. Deus, nas tuas mãos, eu entrego a vida de todos. Que neste domingo, esta pessoa esteja conosco no tempo de Salomão, para receber a unção em seus pés, e o Senhor venha guiar os seus passos, que nunca mais Ele volte a andar só. Você que querida. Todos terão chip no corpo até 2030. Diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro, podemos implantá-los nas nossas roupas. E depois, podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos, revelaria coisas que estamos vivenciando hoje, se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. Dois meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo, dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial, inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Os sinais são evidentes de que estamos vivendo realmente os últimos tempos. Daí a importância de você investir na sua vida espiritual, no batismo com o Espírito Santo. Aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Este domingo é muito especial, porque nós vamos ungir os seus pés. Você que fez o voto de Betel, porta do céu, você que não aceita mais viver um inferno aqui na Terra, você que diz crer em Deus, nas promessas sagradas, no Deus vivo. Então, ele tem que guiar, ele quer guiar os seus passos. Mas, para isso, você tem que fazer este voto, de tê-lo como o seu único Deus, Senhor, Provedor, Guia e Salvador. Domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, vamos ungir os seus pés com o óleo de Betel e vamos buscar o Espírito Santo logo após o estudo do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Amém. 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 Para aí agora, você que vive insatisfeito consigo mesmo, você se sente infeliz, incompleto, frustrado é a palavra. E você está aí agora pensando em tirar a sua própria vida por causa desses sentimentos de insatisfação, esses sentimentos de frustração. Eu digo, pare. Eu disse e repito, pare. Você não vai tirar a sua vida. Mas você, meu amigo, vai aprender, através deste programa, o que fazer para Deus guiar os seus passos, para Deus abrir os seus caminhos e fazer você viver um pedacinho do céu aqui, ó, aqui na Terra, aonde as pessoas estão vendo você humilhado, endividado, doente, viciado, solitário. As pessoas vão olhar e vão dizer, quem te viu, hein? E quem te ver. Aí você vai dizer, é, meu amigo, isso é o voto de Betel. Como é que é? Eu fiz o voto de Betel. O que é isso? Você vai falar, porta do céu. Eu saí do inferno que eu vivia porque eu fiz um voto com o Criador. Mas que voto é esse? Vão perguntar. Você vai dizer, o voto de ter a Deus como meu único Senhor, guia, protetor, provedor e salvador. Arrebenta. Você está duvidando? Você está achando que isso não é possível? Preste atenção. Consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar. Chegou um tempo de ficar cinco prestações do carro atrasado. O banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão. Meu nome é José Newton de Mello. Hoje eu sou um microempreendedor. Eu vim do Nordeste, para aqui, para São Paulo, que meus pais procuravam ter uma vida melhor. Mas chegando aqui, eles viram que não era isso. Tiveram muita dificuldade, viemos a morar de favor, na casa dos meus tios. E assim eu cresci, vendo aquilo ali. O dinheiro não dava para nada, porque a gente era em quatro, quatro irmãos. Mas eu sempre tinha um sonho dentro de mim. Um dia ir crescer, mas ter um bom emprego, para ter um bom salário, para poder ajudar em casa e comprar minhas coisas. Mas eu estava perto de completar meus 18 anos. E falei, quando eu completar meus 18 anos, eu vou arrumar um emprego registrado. Porque eu tinha muito sonho de comprar um carro. Depois que eu tanto lutei, batalhei bastante, consegui comprar aquele carro que eu sempre sonhava. E foi aí que eu quebrei a cara, que a prestação do carro começou a atrasar. Chegou um tempo de ficar cinco prestações do carro atrasado. O banco ligando, falando que já estava com busca e apreensão. Que chegou a um ponto de eu pedir para fazer acordo na empresa, para eu poder pagar as prestações desse carro que estava atrasado. Tudo amarrado, trancou tudo. Então aí, nessa época, eu já estava morando junto com a minha esposa. E as coisas começaram a faltar dentro de casa. Eu trabalhava, fazia hora essa, mas só que não resolvia nada. Arrumava algum jeito de fazer uma outra renda. Mas só que as coisas começavam a piorar cada vez mais. E ficava tudo amarrado, tudo trancado. Não tinha, eu não conseguia achar uma saída. Aí, nessa época, a minha esposa, ela já ia na Igreja Universal. E eu ia também, mas só que assim, só para acompanhar. Porque eu chegava lá, às vezes eu estava com sono, não prestava atenção no que o pastor estava pregando. Na hora da busca, eu não buscava, eu ficava ali calado. Às vezes, nem levantava. No começo, eu não dava muito assim, uma atenção para o dízimo. Nem para o dízimo, nem para a oferta. Porque eu achava, igual muitos lá fora acham, que a Igreja não precisa do dízimo, não precisa de uma oferta. Porque Deus me chamava. Ali, Deus falava comigo. Mas só que eu falava, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o outro, é para o que está aqui do lado, aqui na frente, atrás. Não é para mim. Eu falei, poxa, eu estou indo para a igreja, o pastor está pregando, mas só que está entrando no ouvido e saindo no outro. Eu não estou dando o ouvido para a voz de Deus. Eu pensei, eu falei, será que vai mudar a minha vida do jeito que está? Eu estou com um carro, com uma prestação atrasada, endividado, morando de favor. Então, eu vou fazer um teste, eu vou ver se funciona. Que foi aí que começou, realmente começou a mudar. Porque eu comecei a buscar pelo meu casamento, comecei a buscar pela minha vida financeira, comecei a buscar pela minha vida espiritual. Aí, depois que eu me tornei o dizimista fiel mesmo, o que aconteceu? O dinheiro que faltava, começou a sobrar alguma coisa. Tipo assim, a gente ia com a quantidade ali para fazer uma compra. Nossa, mas esse dinheiro não vai dar para fazer essa compra. Então, a gente partia para ali, a gente chegava lá, fazia a compra que sobrava. Aí, eu até, muitas vezes, eu falo para a minha esposa direto, é o poder de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a nossa vida muda, a gente tem outra visão, outros objetivos. Eu comecei a fazer um bico na pizzaria do meu cunhado, só no final de semana. Para quê? Para aumentar a minha renda. Mal eu estava sabendo que Deus estava me preparando para algo melhor lá na frente. Tanto que hoje eu deduzo assim, a pizzaria que eu tenho, que Deus colocou no nosso caminho para a gente administrar, Deus estava me preparando lá atrás para eu poder ter a capacidade de administrar uma pizzaria hoje. Porque eu trabalhava lá de empregado, eu estava ganhando bem, mas não era o suficiente para me dar o melhor para a minha esposa, para o meu filho. Pareceu uma oportunidade de eu comprar uma pizzaria já funcionando. Hoje a gente tem o nosso próprio negócio, somos um microempreendedor. Antigamente, quando faltava comida na minha casa, alimento, hoje a gente tem de tudo, principalmente que a gente trabalha com pizza, vendendo pizza e essas coisas. Porque quando Deus está em primeiro lugar, à frente de tudo, a guerra vem, mas a vitória é certeza. Católicos, evangélicos, você que se intitula testemunha de Jeová, meu amigo, você conhece as escrituras sagradas, mas não pratica. Você está se autocondenando. Não adianta você conhecer, ler, falar, pregar, você tem que praticar. O José Newton, ele ia à igreja, ouvia a palavra, lia a palavra e colocava de lado. Em outras palavras, eu não preciso praticar, só foi afundando, só foi piorando. Dentro da igreja, hein? Dentro da igreja. Você está dentro de uma igreja também? Você frequenta uma igreja? Você diz ter uma religião, seja ela qual for? Meu amigo, se você e eu não praticarmos a palavra de Deus, você vai viver um inferno aqui na Terra. Mesmo conhecendo as escrituras sagradas, mesmo tendo uma religião, você tem que praticar a palavra de Deus. Foi isso que o José Newton fez. E quando ele decidiu honrar a Deus em primeiro lugar, ele fez o voto de Betel, na pizzaria que ele foi fazer um bico, ele se tornou dono. Hoje tem duas. E aí? Aonde você está fazendo o bico, hein? Deus quer tornar você patrão. Ele quer tornar você proprietário desta empresa, deste comércio, deste lugar. Mas como assim? Só por meio do voto de Betel. Olha só o que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 26. Lê aí. Deus quer ser a sua alegria, disse Jó. E você poderá olhar para ele e ter confiança. Deus quer te alegrar. Deus não quer ver você triste, desanimado. Deus quer te alegrar. Olhar, olhar sim para o seu casamento e dizer que casamento maravilhoso. Olhar para a sua família, que família maravilhosa. Olhar para o seu corpo e dizer que corpo saudável. Olhar para o trabalho das suas mãos e dizer que trabalho, que prosperidade, que empresa. Me dá gosto, hein? Me dá gosto trabalhar, porque eu prospero, eu como do melhor, eu visto do melhor, eu moro na minha casa própria. Eu sou meu próprio patrão. Está aqui, ó. Deus quer te alegrar, meu amigo. Deus quer que você olhe para ele. Olha para ele. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as más notícias. Olha para ele. Olha para o Criador. Criador, faça o voto de Betel. Faça o voto de Betel, que é honrar a Deus em primeiro lugar. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter estudo, você não precisa ter religião. Para o voto de Betel, você só precisa ter palavra. Se você honra a sua palavra, você pode fazer o voto de Betel. Se você não honra a sua palavra, você não pode fazer o voto de Betel, não. Não pode, não. Só quem honra a própria palavra, pode empenhar a sua palavra a Deus. Aí, ele vai guiar os seus passos. Eu vou falar mais ao respeito, porque domingo agora, nós vamos ungir os seus pés. Vamos ungir os seus pés com óleo que foi consagrado aqui. Esse óleo aqui, lá em Betel, está aqui no Templo de Salomão, e eu vou ungir os seus pés com ele. É comum nos sentirmos, eventualmente, sem saber o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar. Mas Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e pode nos direcionar nas melhores decisões e escolhas. Mas, para isso, é preciso ouvi-lo. Jacó, em certo momento de sua vida, também precisou da direção de Deus e fez um voto com ele. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, E eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Você está amedrontado sobre o seu futuro? Não sabe o que fazer, ou qual caminho seguir? Domingo, dia 20 de junho, realizaremos a unção nos pés, com azeite consagrado em Betel, a terra em que Jacó fez seu voto com Deus. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Neste dia, você receberá de Deus, direção para os seus caminhos, proteção, força para concluir tudo o que iniciou, e ainda iniciará. Ao Porto Sol, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Milhões de famílias brasileiras voltaram à linha da miséria. A fome mudou a ser uma realidade. Desde a infância, a gente vivia dependendo de doações. A minha vida foi uma vida muito sofrida. Eu me chamo Janaína, sou empresária no segmento de descartáveis e embalagens. E antes de eu me tornar dizimista fiel, a minha vida foi uma vida muito sofrida, vamos dizer assim, né? Eu passava necessidade, desde a infância a gente vivia dependendo de doações. Tanto no sentido de alimentos, cesta básica, marmita, comida pronta mesmo, doações de vizinhos. Quanto em vestimentas, né? Em roupas também. Então, eu tinha o conhecimento do dízimo, mas eu tinha uma forma diferente de pensar, né? Eu achava que se eu, no meu corpo, ainda tivesse que tirar, tivesse que devolver pra Deus, o que sobraria pra mim, né? Como eu teria condições de me manter, de prover as coisas ali da minha casa, da minha família. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu fui aprendendo o que era ser dizimista fiel, né? Através dessas pregações, em uma das reuniões, eu tive o conhecimento. Poxa, se eu não devolver pra Deus, eu tô roubando. Quer dizer, então, eu mesmo tô atrasando a minha vida, não sendo uma dizimista, né? Não apresentando a Deus as minhas primícias. E depois de um tempo, eu me tornei dizimista fiel. E foi onde que eu tomei a decisão de fazer uma aliança com Deus, de me tornar dizimista fiel. Foi o momento da reviravolta da minha vida, foi o momento da mudança, realmente. E eu me recordo que o meu primeiro dízimo foi, mais ou menos, no valor de 30 reais, né? E a partir dali, eu permaneci sendo fiel a Deus, permaneci honrando a Deus, a ponto de eu sair daquela necessidade com a minha família, né? A ponto da gente, o quê? Não mais tá recebendo doações de terceiros. E hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela situação que eu vivia antes, de me tornar dizimista. Deus foi dando a direção pra gente, nós montamos um comércio na Praia Grande, que é essa loja de embalagens que nós temos hoje, embalagens descartáveis. A loja vem evoluindo, vem crescendo, tá sendo uma loja próspera, tá atendendo o comércio em geral da Praia Grande. Então, e mesmo em meio à pandemia, e mesmo em meio a essa crise que todos nós vivenciamos, né? A nossa loja, ela pôde o quê? Se superar. Ela houve o crescimento de clientes. E ali nós fomos honrados por Deus, graças ao nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Hoje nós temos um patrimônio mais ou menos equivalente a 800 mil reais, tá? Nós temos um apartamento na Praia Grande, conquistamos uma casa também lá. Aqui em São Paulo nós temos a metalúrgica do meu esposo, que o prédio é próprio. Nós temos dois carros pra família. Na loja nós temos um carro que atende a demanda do delivery. E temos a moto também que faz o delivery, o processo de delivery. Hoje nós temos funcionários lá, onde a gente pode abençoar eles e as famílias deles também, né? Então, pra quem tinha uma vida totalmente fracassada, vamos dizer assim, né? Quem chegou ao ponto de dividir um ovo com a irmã, hoje eu tenho condições de ajudar outras famílias, hoje eu tenho condição de estar abençoando outras famílias, graças ao voto que eu fiz com Deus de ser dizimista, né? E hoje nós temos duas empresas, que é a loja metalúrgica, né? Temos um casamento abençoado, tenho uma filha também muito abençoada, minha filha tem 12 anos, e vivemos uma vida muito abençoada. Pra quem chegou a dar um dízimo no valor de 30 reais, hoje o meu dízimo é um valor extremamente triplicado, ou quadriplicado, pode-se dizer assim, né? E, mas diante de tudo o que aconteceu, dos benefícios que houve comigo, diante do pacto que eu tive com Deus, nada se compara ao Espírito Santo. Ele é mais importante do que qualquer coisa que eu tenho, do que qualquer coisa que eu vier a possuir, nada se compara à presença de Deus, ao Espírito Santo dentro da minha vida. A Janaína, hoje empresária no ramo de embalagens, ela que o seu primeiro dízimo foram 30 reais, porque ela ganhou 300. Ela fez o voto de ter a Deus como o seu Senhor, o seu provedor, o seu guia, o seu Senhor e Salvador, quando estava vivendo uma vida de miséria. Nos limites da dor, ela não tinha o Espírito de Deus, por isso ela não tinha sabedoria. Inteligente, aplicada, hein? Dedicada, desde a adolescência, mas amarradinha, amarradinha. Bispo, eu estou cansado de viver uma vida de amarração. Eu quero também prosperar como a Janaína. Então, faça o voto de Betel, meu amigo. Faça o voto de Betel. Você não precisa ter dinheiro, trabalho, negócio. O que você precisa é honrar a sua palavra. Coloca a mão aqui sobre a rocha. Coloca a mão sobre essa rocha que representa Jesus aqui. Coloca a mão aí e diga, eu, fale o seu nome, completo, faço o voto de Betel. ter ao Senhor Deus como o meu único Senhor, provedor, protetor, guia e salvador. De tudo que chegar às minhas mãos, eu vou te honrar em primeiro lugar, levando ao teu altar as primícias que pertencem a ti. Amém. Já era, meu amigo. Você fez o voto de Betel, Deus segurou na tua mão. E eu vou te ungir com este óleo aqui. O óleo da botija, consagrado lá em Betel, vai chegar aos seus pés, neste domingo. Vamos ungir os seus pés. Os pastores vão estar aqui na entrada do tempo de Salomão para lhe atender em particular. São pastores consagrados, casados há décadas, homens experientes. São pastores de peso. Pastores de peso. Aqui no templo de Salomão, eles vão lhe orientar. Chegue cedo para você receber o atendimento e na reunião nós vamos ungir os seus pés. Vai arrebentar. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e em algumas partes do mundo a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência, e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. e quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Geração é a única na história da humanidade que tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico, que tem equipado o mundo com sistemas capazes de uma destruição em massa como jamais vista. Os sinais são visíveis nos últimos tempos, aos domingos, às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Domingo agora, vão ungir os seus pés com óleo de Betel para você viver um pedaço do céu aqui na Terra. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu que dirão se apagou na escuridão.